Rubbish, rubbish mission control Duas mãos na tíbia, duas mãos na tíbia Isso Rubbish mission control, agora Mission control Isso Agora, zombie New York New York cleared the neck E chill dog Não, não, primeiro vaso para chill dog Primeiro agarras como se estivesse em mission control Mas com esse Exatamente, aí estás como se estivesse em mission control Exatamente, isso é chill dog Mas mais no Este braço Um bocadinho mais aqui Isso Agora, daí Kung Fu Move Juke Law Homoplata Ele gira Ele gira Tu vas atrás dele Twister side Já Agora anda um bocadinho mais para Exatamente Agora Ele gira de lado Engata por baixo Isso Boa Tchau 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 Tchau